Go! Go! Hamster Chef! Ajude o Hamster Chef a cozinhar pratos deliciosos para os seus amigos animais. Esse é um jogo divertido e inocente que não possui nenhum tipo de reviravolta obscura. Esse jogo foi criado entre 10 de março e 20 de abril de 2023 para esse evento aí, chamado Festival da Primavera de Gráficos do Nintendo 64, que inclusive ganhou. A restrição do festival era gêneros incompatíveis. E os gêneros desse jogo são cozinha e, bom, você tem que jogar. Emoji piscando nem um pouco suspeito no final do texto. Olha só, parece ser uma boa opção, né? Afinal de contas, eu tô precisando jogar alguma coisa pra esparecer, pra relaxar um pouco a cabeça. Eu tenho certeza que isso aqui não vai me decepcionar, né? Muito que bem, estamos aqui agora na tela de título do game, né? Go Go Hamster Chef, nada fora do convencional por enquanto, né? Somente uma navegação aí ao longo do mapa do game, tá? Basicamente esse game, ele já começa de uma forma meio esquisita. Por quê? Você controla com WSD e você clica com o mouse pra selecionar alguma opção. Não é a barra de espaço, não é o Enter, não é nada. É clique com o mouse, tá ligado? Bom, eu cheguei a abrir o jogo só pra testar aqui e já fechei de novo, né? Por isso que se continuar ele tá habilitado, né? Então, vamos recomeçar aqui. Tem certeza que quer deletar o seu progresso e começar um novo game? Que progresso... Que progresso! Belo progresso passar da tela de título, né? Mas tudo bem, vamos começar. Já gostei desse efeito de transição aí, parece Band de Kazooie, fio. Dot, dot, dot. Mais um dia, mais um jantar. Ixi, é simulador de Masterchef, galerinha. Tá, o que eu preciso fazer? O Q e o E eu consegui pra cima e pra baixo. Provavelmente naquelas opções ali do lado, né? Eu tenho que clicar, né? Óbvio. Já sei, eu vou fazer uma salada simples. Eu tenho todos os ingredientes aqui no chão. Não é um bom lugar pra você armazenar ingrediente, né? Vamos combinar, velho? Mas tudo bem, dá uma lavadinha que tá safe. Como é que eu pego? Clica com o botão do... Ué? Peraí. Ah, ele come! Ah, é verdade, porque é um hamster. O hamster coloca tudo, fica com o bochechão do Kiko desse tamanho aqui, tá ligado? Parece que tá com cachumba, velho. Tá, beleza. Comida de chão. É verdade, né? Vegetal, comida de chão. Caralho, eu sou muito bom. Mas com uma pequena preparação, pode ser um prato gourmet, tá? Eu vou cortar isso aqui na madeira de corte, beleza. Vamos usar a madeira de corte, então. Todo mundo sabe que a primeira parte de usar uma madeira de corte é selecionar uma receita da... Bom, eu não sabia disso, né? Muito obrigado pela informação, eu acho, né? Ok. Tá, vamos cortar. Aqui dá pra cortar cenoura e, obviamente, o alface, né? Dá pra cortar batata. Ahn, peraí. A batata, a cebola. Eu falei cebola? Cenoura, alface, batata, cebola e cogumelo. Pronto. Muito obrigado. Nossa, minha professora de inglês deve estar tendo uma crise agora, né? Vamos cortar essa bosta. Tudo bem. Ok, vegetal. Agora você vai ter o que merece. Só preciso apertar os botões corretos. Ixi, é... Friday Night Funk, mano? Ah, tá ok. Tá, isso foi fácil, beleza. Eu aprendi essa técnica de cortar com o meu tio, o grande chefe pé sujo. Pé fedido. Não é uma reputação que eu queria ter, honestamente. Mas tudo bem. Eu posso ouvir a sua voz na minha cabeça até agora. Ele costumava me dizer, agora corte o outro ingrediente da lista de receita, né? Tá bom. Muito obrigado pela informação. Vamos cortar rapidamente. Ó, speedrun de corte, vai vendo, vai vendo. Os ingredientes estão preparados, agora é a hora de colocar na panela. As melhores saladas são feitas nas panelas, você não acha? Você não sabia, basicamente, né? Tudo bem. Vamos pegar o panelão aqui então, né? Fazer uma chala... O chefe pé sujo me disse uma vez. Com aplicações diferentes... Eu acho que aplicações é a tradução, né? Você pode fazer coisas diferentes também, beleza? Agora eu posso terminar a minha salada simples, tá? Salada simples é a única opção que a gente tem, né? Precisa de um alface cortado e uma cenoura cortada. Vambora. Agora eu preciso mexer. Opa. Agora a sequência é diferenciado. Ó! Vai vendo, vai vendo. Vai brincando com o pai aqui, ó. Voilá, uma salada simples. Uma comida saudável para um hamster saudável. Minha boca está ficando com água. Bon appétit, eu. Então come, meu consagrado. Eu preciso... Opa! Tá, se você apertou S que ele volta pro menu principal. Tá, tem alguém ligando. É, ringue, ringue! Sou eu, Hopper? Lá da... Da vida de inseto? Não, tô brincando. Lá da estrada de baixo? Eu estava dando um rolê aqui no meu caminho pra casa e cheirei alguma coisa muito boa vindo daí. Na verdade, o meu vô Hoppop está se sentindo um pouco... Um pouco baras, um pouco meme, né? Essa salada melhoraria o seu espírito irlandês. Irish, acho que é Irlanda, né? Irish, acho que é irlandês. Bom, enfim. Se eu estiver errado, vocês me falem nos comentários, né? Eu poderia pegar a das suas mãos aí pra você? Eu posso dizer pelo silêncio que a resposta é com certeza. Bem, estarei esperando na frente da minha casa por você. Adeus. Tá, agora abriu a lista de missões ali embaixo no nosso celular Nokia 95, né? Devolva a salada... Devolva não, né? Entregue a salada sim. Pô, parece que eu estava com fome, meu consagrado. Não dá pra pegar mais nada aqui? Não posso... Tá, não posso dormir com missões ativas. Dá pra depositar aqui. Ah, aqui é o armazenamento aqui. Legal. Tá, peguei de volta porque eu preciso disso, né? Usar o fritador. Tá, dá pra fazer batata frita e onion ring. Meu consagrado, ó. Eu sou o próprio Bob Esponja. Vai vendo, mano. Vamos dar o fora aqui. Vamos lá no vilarejo. Caraca, o jogo é bom bem feito. É bom bem feito pra cacete, mano. Tá, tem até um radarzinho pra seguir ali. Ah, eu tava meio ansioso pra comer essa salada eu mesmo. Ó, bem. Ah, é bom ser um... Ser um bom vizinho, eu acho, né? Não nessas horas que você tem que sacrificar sua comida pra dar pros outros, né? Eu vou levar o meu scooter pra ele. Eu estacionei aqui na estrada. Que bonitinho o scooter, velho. Tem até uma plaquinha com a minha cara bonita, velho. Vamos de scooter então, velho. Vamos lá, GTA V, mano. Agora eu vou mastigar um pavimento com o meu... Bom, ele tá tendo uns linguajar meio de motoqueiro aqui, tá ligado? Para chegar na casa do Hopper, só preciso seguir o indicador. Ah, eu imaginei isso, né? WSD pra controlar. Perfeito. Bem fácil, né? Olha, cantandinho, velho. As notinhas saindo da boca do menino. E se eu quiser, sei lá, meter uma de GTA e... Eu quiquei na cenoura, velho. Eu quiquei fora... Não era isso que eu queria dizer. Peço desculpas. Perdão, errei. Fui moleque. Vamos seguir em frente. Tá, aqui temos a casa do... Do sapinho que falou comigo e do vô Dei, que não tá muito bem de vida, né? O bichinho parece o Yoshi, velho. Caraca, agora que eu reparei, mano. Tá, como é que eu faço aqui? Tá, botão direito sai, né? Vamos falar com ele. Olá, velho amigo. Quando nós vamos jogar Boss... Boss e Ball? Isso é um jogo que eu não conheço, por acaso? Você tem alguma mosca que eu podia comer? Eu tenho uma salada maravilhosa pra você, cara. O que você quer, mosca? Oxi. É o Fred? É o Fred? Ah, não. Eu achei que... Eu achei que essa marca na parede aqui era o chapéuzinho dele. Não, é só um urso genérico. O que você está fazendo aqui? Essa é a área fora dos limites. Bom, tudo bem. Sua cara imponente tá me fazendo... Não querer voltar mais aqui, honestamente. Eu vou ficar com isso em mente. Aquilo parece importante, né? Não sei, mas enfim. Vamos dar uma salada pra esse brossa aqui. Você trouxe o Hoppop e vai amar isso. Ter um amigo como você no vilarejo é muito legal. Ah, eu achei que... Já pensou que se isso fosse uma inconveniência? Eu me sinto inspirado para usar as minhas habilidades de cozinha para ajudar mais pessoas. Talvez eu deva começar o meu próprio serviço de... Desculpa, galera. Começou uma estreia do YouTube aqui. É um vídeo que começou lá no meu canal com a Ju, inclusive, que a gente posta umas gameplays com os guris. Se quiser dar uma conferida, tá aqui embaixo na descrição. Eu já aproveitei pra fazer o jabá. Eu me assustei um pouquinho, porque eu achei que tava aberto aqui. Peraí, tá anoitecendo? Ih, tá anoitecendo, meu consagrado. Sim, sim, eu... 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 Tá... Tá anoitecendo bem rápido até, né? Eu não preciso comer hoje. Estou estufado com espírito entrepreuneri... Que merda é essa, velho? Eu vou pra cama e vou começar. Com o meu novo negócio de manhã. Ih... A música parou, galerinha. Tá, isso não é muito... Isso não é muito convidativo. A música parou... E anoiteceu. Esse olhinho dele parece que tá ficando vermelho, meu nobre. Vambora! É os guris! Vambora! Let's go! Pelo menos eu não moro muito longe daqui, né? Beleza. Vou deixar meu scooter aqui, ó. Bem bonitinho. Vamos a mim... Ué? Não é essa casa? Não, não é essa casa, não. Nossa, eu tô viajando. Eu ia entrar na casa do vizinho, velho. Ia dormir na casa errada. A plaquinha tá aqui. Tá. Vamos a mimir. Mano, eu odeio esses jogos que estão, tipo, super calminhos e tranquilos. Do nada fica escuro, velho. Me dá um desconforto maior do que em jogos de terror. Por incrível que pareça. Tá, vamos a mimir, né? Não tem mais o que fazer. Tem um queijo apodrecendo na mesa. Tá, parece que a minha primeira... Meu primeiro pedido apareceu no meu fone. Eu sempre posso olhar se eu lembrar do que eu... Se eu não lembrar do que eu estou fazendo. Eu não tenho mais ingredientes para isso. Eu acho que eu posso achar mais ingredientes... É... Ao redor do vilarejo, né? Beleza. Então, como é que eu faço? Ah... Ah, salada simples, tá? No caso, eu preciso de uma cenoura e um alface. Achei que era um prato diferente. Beleza, é o coelho chup-chup. Que agora a gente precisava dar para ele. Eu tinha pulado numa cenoura aqui, né? Agora há pouco, velho. Eu só preciso achar o alface. Aquilo lá é um alface? Ou é um vaso? Isso aqui está com cara de alface. Roubei! Opa! Roubei! Não, não. Espera aí, espera aí. Larguei o alface. Mano, ele... Ele vomita o bagulho, velho. Pô, bom demais isso aqui, velho. Dá para você vomitar um hamster. Que nojo. Você engole o bagulho e dá para os vizinhos comer, tá ligado? Dane-se, mano. Cadê a cenourinha aqui? O que que é aqui naquela hora? Ali, ó. Achei, achei. Achei. Achamos. Vambora, vambora. Caraca. Tá, pera aí. Peguei. Agora vamos voltar para casa. Fazer o pratinho simples, né? Simulador de Eric Jacquin aqui. Vambora. Mano, a moto vai a um frame por ano. Quando você vai sem o bagulho. Eu não cheguei a ver o que que tem para lá. Mas eu vou ver depois que eu tiver para entregar o prato lá. Esse coelho aqui. Chup, chup, mano. Vamos lá. Beleza. Acho que o procedimento provavelmente vai ser o mesmo, né? Ah, minha boca está cheia. Eu posso cuspir alguns desses no baú ali. Ingredientes no meu baú podem ser usados em aplicar... Ah, pera aí. Esse peidinho esgramento, velho. Tá, beleza. Eu, na verdade, não preciso fazer isso porque eu vou cortar os bagulhos, né? Vamos lá. Corta, corta, corta. Maravilha. Corta, corta, corta também. Maravilha. Agora vamos na panelinha. Fazer uma salada simples. Fazer o Friday Night Funkin 2 aqui, ó. Ó. Vai vendo. Vai pegando aqui, mano. O maluco está como. Vambora. Agora vamos entregar para o outro coelho ali, velho. Eeeh, matei formiga, velho. O bicho está coma, mano. Se eu for para trás ali, mano, o que teremos? Não sei por... Caraca. Ó. Agora que eu vi que ele está cantando no ritmozinho da música, velho. Que fofo, mano. Muito fofo, muito fofo. Nossa, estava lotado de ingredientes aqui, mano. Pô, os caras podiam pelo menos escolher as paradas para mim, né? Ah, eu vim no lugar certo. Perfeito. E aí, ô, coelho. Chup, chup. Como é que você está, matei formiga? Obrigado por vir até aqui. Você acha que eu vou ganhar o prêmio de melhor jardim esse ano de novo? Eu nem sei quem mais vai me desafiar. Tá, toma essa salada de bosta. Sim, eu acho que é perto o suficiente do que eu pedi. Se cuide agora. Ok, são todos os pedidos. Tá tudo pronto. Vai ser uma... Vai ser... Vai anoitecer em breve. Vamos ir pra casa. Tá. Falou, coelhaço! Tamo junto, meu nobre. Tamo junto. Já tá anoitecendo mesmo, filho. É speedrun de dia aqui, tá ligado? Bora. Por enquanto o jogo tá super... Super suave. Nada fora do normal. Exceto aquela parte que anoiteceu lá e ficou meio sus, né? Vamos entrar em casa logo antes que anoiteça de novo. Amimir? Vamos amimir. Vambora. Partiu. Tá. Benjamin e o Hopper. Mais dois pedidos hoje. Hopper quer que eu faça pra ele batata frita. Tá. Eu acho que eu posso fazer esse com deep fryer, mas eu vou precisar achar mais ingredientes ao redor da vila. Tá bom. Caiu na vila, já sabe, né? Já sabe aquele ditado, mano. Aquele ditado bonito. Mas peraí. Nossa, eu vim de scooter aqui, mano. Tá, agora eu preciso achar batata, no caso. Batata eu não lembro de ter enxergado em nenhum lugar, não. Será que eu consigo pegar lá no jardim do Matei Formiga, mano? Quais são os pedidos? Uma salada simples. Tá, eu só preciso de um desses aqui. Vamos lá. Agora eu preciso de um alface, mas eu não lembro de... Mano, é 30 mil anos, velho. Pelo amor de Deus, é mato, velho. Você não tá numa areia movediça. Vambora. Caçarola, mano. Deixa eu sair aqui da estradinha. Vamos ver aqui. É, tem um atalho aqui que eu posso fazer, né? Nossa Senhora. Ih! Descarrilhei, descarrilhei. Descarrilhei. Ixi, eu perdi a scooter, mano. Eu real acho que eu perdi a scooter, galera. Peraí, dá pra sair daqui, não dá? Ah, legal. Dane-se a gravidade, meus consagrados. Vambora, velho. Pô, pena que tem um bloqueio aqui, né, mano? Aqui é literalmente só a casa do bicho, mano. Onde que eu vou achar batata, mano? Será que se eu matar o sapo? Acho que não vai dar muito certo, né? Pronto. Peguei o outro bagulho. Eu acho que eu vou fazer um prato de cada vez, ó, galerinha. Vou fazer um pratinho de cada vez. Legal que tem umas... Opa, peraí. Aquilo lá é batata? Me pareceu batata. Eu vi uma parada bem de longe que tava com uma coloração diferente da... Da cenoura ali. Eu vi ela em cima. A gente vai passar por lá. Ó o ursinho ali, o capanga. Ah, é batata, é batata. Perfeição. Perfeição e maestria, galera. O que que tem aqui no final? Ixi, é um bloqueio de estrada, mano. Já não basta aquele... Aquele Fred Fazbear lá da Shopping, mano. Vamos embora, tudo bem. A gente já tá com tudo que precisa. Tô com tudo estufado aqui nas bochechas rosadas do bichinho. Vamos embora. Seguir o caminho aqui. Eu vou de motoca até a minha porta, porque na minha porta acho que eu posso estacionar, né? O pior é que nem nas pedras o bagulho pega a velocidade. Você viu que bosta, mano? Nem nas pedras, mano. Vamos aumentar a cozinhar. Eu não sei fazer batata frita, mas eu vou... Bom, imagino que seja cortar, né? É, obviamente, né? Vamos cortar tudo. Fazer um speedrun de corta. Corta, chop, chop, chop. Beleza. A batata eu tenho que fazer aqui, né? Ok. Qual que é a sequência? Ah, beleza. Maravilha. Pegamos a batata frita. Onion Rings não tem como pegar agora. Vamos fazer a saladinha. Mexer a panelona inteira. Beleza. Maravilha. Temos tudo aqui, senhoras e senhores. Agora é só entregar as paradas todas pra galera. Tem que entregar... Vou entregar primeiro pra quem, mano? Ahn... Bom, eu vou entregar primeiro a salada, porque tá em ordem, né? E depois eu entrego as batata frita pro coelhão, velho. Vambora. Mas será que vai dar tempo, mano? Porque do jeito que... Do jeito que anoitece rápido nesse game aqui, fio, aí já sabe, né? Tá ligado? Nossa. Ó! O scooter até voou, fio. É o Harry Potter. Toma essa salada. Ahn... O que é isso? Eu acredito que... Ué? Ah, desculpa! Desculpa! Toma! Uau! Você trouxe batatas. Eu não sabia o que você podia fazer. Pra ser honesto. Você é bem incrível. Tá, me dá isso aqui. Me devolve, seu merda. Muito obrigado. Ahn... O Hoptop... Hoppop tem falado muito na minha orelha. Eu preciso ficar aqui fora pra ter um pouco de paz. Se você dropar qualquer coisa no rio, me deixa saber. Eu posso pegar pra você. Bom. Dá pra gente deixar essa saladinha mais úmida. Vamos combinar, véio? Dar uma lavadinha nela. Depois jogar um salzinho bolado. Acho que é uma boa, né? Ou não. Não sei. Vamos devolver, então, a paradinha correta dessa vez aqui pro coelhão. Né? Vou tentar não cair pra fora da moto dessa vez, véio. E se eu cair na água? Será que eu morro ou será que eu saio navegando na água? Será que nem dá pra você ir na água? Eu prefiro não testar, véio. Vai que eu tenho que refazer tudo isso de novo aqui. E aí, mano? Abre! Tome! Receba! A qualidade caiu um pouco na fa... Mano, é meu segundo prato, cara. Tudo bem, o sapo pode ter dado uma lambida, mas ainda tá gostoso, véio. Eu acho que vai servir. Agora o Benjamin quer... Ih! Alguma outra coisa de cenoura? Eu preciso de cebola pra isso. Cebolas não crescem no vilarejo. Eu devo falar com o Hopper. Tenho certeza que ele vai saber aonde eu pego algumas cebolas. Que é aqui, né? Você está aqui para curtir a vista? É muito estupenda, não é? Peraí, esse aqui é o Hopper ou é o... Peraí. Benjamin? Quem que é o Hopper? Não era você que era o Hopper? Porque você é Hop, né? Esquisito. Ele tá falando um monte de bosta aqui. Tá. Esquisito. Mas enfim, vamos pegar cenoura então, eu acho, né? E tá anoitecendo essa bosta de novo. Vamos... Não, não! Pega! Pega de volta! Pega de volta! Pelo amor de Deus, mano! Por enquanto o jogo tá super tranquilo. Eu tô só esperando o momento que o filho vai chorar e a mãe não vai ver, mano. E a música parou, mano. Eu queria muito ir dormir, velho. Eu queria muito ir dormir, tá ligado? Peraí, mas a missão tá me mandando ir pra lá, né? Será que bugou? Tá, e se eu chegar aqui... Eu acho que bugou, galera. Será que eu precisava esperar anoitecer pra eu fazer alguma coisa? Não sei. Bom, eu vou... Dropar a cenoura aqui. Pra ver se... Sei lá. Porque eu falei com o bicho. Ele não falou nada? Eu não perguntei? Ué? Ah, tá. Tá aqui em cima. Esquece. Eu viajei. Vamos lá falar com ele agora, porque é a única coisa que tá indicando no radar, né? Vamos falar com o Hopper aqui, meu nobre. Ver o que ele tem pra esplanar pra nós, velho. Eu só preciso de cebola. Nada mais que isso, velho. Não me enrola. Não demora. E vambora. E aí, meu nobre? Você realmente fala muito comigo. Você está obcecado comigo? O sentimento não é mútuo. Eu sinto muito. Ué? Já chega, hamster. Vai pra sua casa. Obrigado por vir aqui. Ué? Ele tá repetindo as coisas, mano. Poxa, ele fica se repetindo, mano. Tá, vamos tentar falar com o Guinness da Shopping, então. Vamos ver o que vai acontecer, mano. Porque, bom. Vou falar com o... Peraí. Oxe. Por que que o radar tá dando aqui? Ah, é porque talvez seja ali em cima, né? Pô, pra cacete. Tá, vamos falar com o Sapinho, então. Porque, bom. O maluco, ele não quer me dar calma. Não quer falar onde tem as paradas, mano. Cebola? Sim, eu sei onde... Ah, era com você, ô desgraça! Tá, fala onde encontrar. Você precisa sair da vila. E tem um buraco na parede atrás da minha casa. Normalmente é guardada, mas até o guarda precisa dormir às vezes. Hoppop me disse que ele costumava ficar lá atrás quando ele era mais novo antes. De qualquer maneira, você vai encontrar cebolas lá. Mas cuidado, Hoppop parece ter medo daquela... Puta que pariu. É agora, galera. É agora. É agora. Ai, meu Deus. É agora que vai dar merda. Nossa, tá muito escuro. É, tá escuro mesmo. Tem um som estático estranho no ar. Vamos só pegar essas cebolas. E dar o fora daqui. Quatro cebolas devem resolver. Meu Deus, virou Slender! Ah, pronto! Virou Slender essa merda. Nossa, essa música, velho. Isso aqui não é cebola. Ah! Meu Deus, o quê? Se esconder aonde? Ah! Eita, peste! O que é isso? Que merda? Eita, vagaceira! Não posso sair ainda. Mano! Nossa, até... Até gasguei aqui. Minha boca ficou seca. Caceta? Como é que eu me escondo? Ah! Eu costumava me esconder em buracos assim quando era mais novo. Acho que eu ainda posso caber se eu precisar. Tá, eu posso me esconder, beleza. Só que eu não posso estar com a bochecha cheia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Agora lascou, mano. Agora chegou a hora. Chegou o momento, senhora. Esse é o meu momento, velho. Esse é o meu momento, mano. Vambora. Cara, eu não tô achando uma cebola. Uma. Uma. Não estou achando cebola nenhuma nesta merda. Tá, tá, tá. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Onde que tava o buraco? Onde que tava o buraco? Onde que tá o buraco? Ai, morri, morri. Aqui. Aqui, aqui. Parece que, sei lá, mano. É um bug ambulante de um jogo de Atari, velho. Ele tá perto. Tá bugando até o cenário, fio. Ali, ó. Não é ele ali. Ih, é ele aqui, ó. Ó. Eita bagaceira. Que merda é essa, velho? Ó. Não parece aquele Pokémon Missing No lá, velho? Ih, é o Missing No. O Slender e o Missing No. Mano, eu não tô achando. Nossa, quebrou o pescoço inteiro, pai. Mano, eu não consigo achar cebola aqui. Eu não consigo... Cebola! Tá bom, sei que você não pode sair. Vai, bosta, filho. Ai, eu tô começando a entender. Eu não posso pisar nessas paradas. Porque senão isso vai chamar o bicho, mano. Agora eu comecei a entender esta porra. Calma lá. Vai, vai, vai. Esconde. Nossa, mano. Esse maluco é insuportável, velho. Tem ninguém aqui. Tem ninguém aqui. Pode ir embora. Pode voltar pro seu canto aí, velho. Meu Deus do céu. Que isso? Que isso? Por quê? Porque eu não fiz nada! Ele tá vindo? Ele tá vindo. Me escondi, me escondi. Deixa ele embora. Mano, cadê as cebolas aqui? Cadê a cebola, mano? Não tô achando nem o cabelinho da cebola, velho. Putz, grila, mano. Porque o maluco tá me telando pra cacete aqui, velho. Tá, vamos dar uma olhada em volta das árvores aqui. Cara, só tem tronco aqui, mano. Putz, que pariu. Ih, ele tá vindo. Ele vai me pegar. Vai me pegar. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não tem nada de cebola aqui. Opa, achei! Tá, tá, tá. Só preciso de mais algumas e aí eu posso sair daqui. É, realmente. Mais três! Na beira do rio aqui ajuda um pouquinho, pelo menos, né? Tô bem longe dele, parece. Tá, vambora, vambora. Nossa, eu vi até aqui a parede, irmão. É muito grande essa porcaria dessa área. Opa, mais uma. Nice. Mano, isso aqui vai ser punk, velho. Isso aqui vai ser pauleira pra cacete, irmão. É muito grande esse mapa, velho. Esse merda desse mapa é muito grande, cara. Mais uma. Esconde. Deixa ele embora, deixa ele embora. Deixa ele embora. Deixa ele embora, velho. Falta mais uma cebola. Mais uma, cara. Não dá pra fazer com três cebolas? Será que tá no meio? Esse pá tá no meio, hein, galera. Esse pá tá no meio, essa bosta, hein? Tô indo em direção ao cabra, velho. Tô indo em direção ao cabra, mano. Tô devendo pro agiota aqui. O maluco vai vir me castar, velho. Ai, caceta. Pera, 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 pera. Pera. Ah, vai, a bosta desgraça. Vou ter que correr, vou ter que... Achei! Achei essa porra, achei essa merda, achei essa merda. Preciso me esconder, mano. Onde que tinha que esconder isso? Era aqui na ponta, né? Mas agora ele tá longe. Tá. Ele tá vindo pra lá? Tá. Pode durar um tempo a hora de sair daqui. É o que eu tô tentando, desgraça. Ah, eu acho que ele não tá vindo por aqui. Foi mal, galera. Eu tô quietinho porque eu tô muito focado aqui. Eu não quero morrer agora. Foi difícil achar essas cebolas. Não foi fácil, não. O mapa é grande. É um Slender, só que versão chip pudding aqui. Tão fora, pelo amor de Deus. Por favor, me fala que a saída é aqui na frente. Me fala que a saída é aqui, por favor, cara. Cacete de agulha. Nossa senhora, velho. Eu nunca saberia que algo assim estaria atrás da parede. Preciso descansar. Meu coração tá batendo muito. Ah, ah. O pedido do Benjamin pode esperar até amanhã. É dane-se esse coelho desgraçado aí, velho. Tá maluco, velho. Eu, filha da mãe. Você ouviu aquele som de estática? Ei, o que é aquilo? O som não para. Parece que você tá ficando mais alto. Entra em casa, ô desgraça! O som está irritando o vovô. Ele tá muito bravo. Ele não para de gritar. Quando você ouve muito próximo da estática, você pode ouvir música. Isso nunca me... Isso nunca... Isso... Nossa, eu tô até bugado. Eu tô um pouco nervoso. Calma aí. Mas eu poderia comer alguma coisa. Amigo, está no meu cérebro. Ele é meu cérebro. Ih. Ih, cansou. Cansou de falar. Não quer mais trocar ideia? Não quer mais falar? Ah, vambora. Vamos pra casa, velho. Vamos pra casa de bochecha cheia. Arrosada, filha. Vambora. Nossa, tá escuro. Tá um breu, cara. Tá um breu, mano. Acho que é minha casa mesmo, nessa bosta. Ah, mano. Tomara que não tenha nada ali, né? O coelho não tá ali, não, né? Deposita tudo aqui. Tomara que o coelho não fique bravo comigo, né? Tá, e aí? Como é que eu faço isso aqui, mano? Vamos lá. Beleza, pegamos. Agora, como é que eu faço... Tá, peraí. O que tem que fazer pro maluco? Carrot stew. Tá, eu preciso de cenoura, né? Não fiz a cenoura. Vamos fazer o pratinho já pra levar pro moço. Ó, que bonito. Cebola roxa, velho. Saborosa demais, mano. Perfeito. Tô nervoso. Você que vai dar mais bosta. Tá, vamos lá, então. Vamos dar a paradinha pro mano aqui, né? Porque o mano precisa, né? É que eu acho tu mesmo, né? Não vou levar nada errado, não, né? Então, vambora. Moço, desculpa. Mas, assim, um ser humano, um ser vivo, pode sobreviver... Quantos dias? Cinco dias sem comer? Qualquer coisa, sei lá. Toma o próprio mijo aí até resolver o problema, pai. Vamos lá. E aí, manobre? O que vocês estão ouvindo aí? Estou ouvindo sons estáticos toda noite. É isso que você considera música? Isso é meu agora. Ok. O Hopper agora quer stir fry. Precisa de cogumelo, mas eles não crescem nessa vila. Vou falar com o Hopper de novo. Ah, meu Deus, velho. Pô, todo dia essa bosta, cara. Tem que fazer mais quantos pratos aqui? Mais quantas receitas, velho? Trinta mil dias de receita nesta porcaria, velho. Uhul! Aí, ó. Quase tá com uma moto na sua boca. Ele se foi, o meu avô. Eu disse para ele onde você encontrou as cebolas e ele ficou muito bravo. Eu nunca vi ele tão bravo. É... Aí, a última coisa que eu vi, ele foi lá pra trás e sumiu. Você poderia procurar por ele? Ele pode estar próximo da água. Por favor, traga ele de volta. Sério isso. Ai, meu Cris. Próximo da água, é. Moço, você tem que dar licencinha pra mim, né? Por gentileza? Dá licencinha. Preciso segurar. Ô. Ô. Preciso segurar. Segurar o quê, mano? Aí, sumiu. Pronto. Ele foi insta-me mira, assim, ó. Caiu quem, tá ligado? Hopp-pop veio aqui. Eu acho... Eu espero que ele esteja bem. Esse lugar é perigoso e ele é, tipo, muito velho. Eu devo verificar se ele está perto da água. Vambora, então. Vambora, caceta. Eu tô com cebola ainda, tá? Tô com umas cebolinhas aqui na mão. Tô perto da água aqui. O que que é isso? Ah, tá. É textura. Eu achei que era um corpo boiando, pai. Eita, peste. Cadê esse véio maldito? Cadê o véio, mano? Perto da água é aqui, não é? É, você não pode ir na água mesmo, galerinha. O hamster não nada. Ele morre. Eu acho. Meu Deus! Oh, não. Hopp-pop. Sabia que era perigoso aqui. Pobre cara. Espera um segundo. Hopper disse que ele saiu hoje, mas... Esse corpo aqui parece que estava morto há meses. Ele até tem cogumelos crescendo em volta dele. Achou os cogumelos! Pronto, resolveu! Eu ainda preciso de cogumelos. Eu não devo deixá-los... Nossa, que horror. Caraca. Mano, olha o presunto do véio. Vai deixar aí? Ai, meu Deus. Minha boca está cheia, galera. Olha a carinha do hamster, tadinha. Boquinha está cheia, véio. O bicho está até feliz, mano. Tá. Tá bom, tá bom. Bom, eu falo para o moço assim, ó. Que a má notícia ou a boa notícia... A boa notícia é que eu achei cogumelo. Para fazer o que você quer fazer, né? A má notícia é que eles estavam crescendo em volta do cadáver do seu vô. Espero que você não se importe, né? Aproveite o prato, Tó. E dá na boquinha dele. Eu acho que ele não vai se importar não, mano. Eu acho que... Eu acho que vai estar no lucro ainda, tadinho. Tá, isso até que foi bem fácil. Nem vi a entidade lá. Hop-Up, eu ainda preciso dizer ao Hopper. Espero que... Espero que ele não receba a notícia com muita força. Não, magia. Vai ficar suave, mano. Você voltou, mas onde está o Hop-Up? Tadinho. Está até chorando com a boca cheia. Não, você errou. O Hop-Up não pode morrer. Você não conhece ele como eu conheço. Ele não pode morrer. Ele não morreu. Ele vai voltar. Ele sempre... Ixi, baixou o William Nefton, mano. I always come back. Espere, você vai ver. Se eu ouviu aquele som estático... É, tá bom. Tá bom então, moço. Tá bom. Cadê meu scooter? Ah, o meu scooter está lá atrás, velho. Eu dropei lá no buraco, mano. É, eu definitivamente não vou voltar a pé dessa merda, né? Não vou voltar a pé, meu consagrado. Aqui, ó. Scooter iluminando. Tomara que esse bicho não venha atrás de mim, mano. Ele sempre volta. Mas se o corpo estava lá há meses... Que porra é essa, tá ligado? O que está pegando aqui no game, mano? Eu não faço a menor ideia, mas... Definitivamente, coisa boa não é. Certeza que coisa boa não é, mano. Vamos lá. Siga em frente. Siga em frente. Olhe para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco, mano. Estou de boquinha cheia. Preciso cuspir porque o hamster não aguenta isso o dia inteiro não, viu, meu nobre? Vamos embora. Vamos fazer as paradas com os cogumelos aqui. Vou cortar os cogumelos. Bom, quantos cogumelos eu preciso? O que ele quer mesmo? Star fry. Precisa de batata e precisa de cebola ainda, mano. Vou colocar tudo aqui. Eu vou pegar só o cogumelo cortado. O que precisa? Batata... Cebola tem aqui, né? Cebola tem aqui. Só precisa de batata, mano. Vamos lá. Você gosta de sudar ou você gosta de batata? Responde para nós aí, mano. Batata, né? Vamos pegar batata. Dá para dormir primeiro? Espero que eles não se importam se eu dormir, né? Para ficar de dia. Uau, pratos com cogumelos são populares hoje. Ainda bem que eu peguei todos aqueles quando eu estava. Eu espero que ninguém me pergunte de onde eles vieram. Melhor trabalhar. Tá, carrot stew. Como é que eu faço um carrot stew? Tá, preciso de mais uma cebola. Mais uma cebola, mais um cogumelo. E... Uma cenoura, é isso? Mais uma cebola. É mais uma cebola... Pera aí, eu tenho mais uma cebola aqui. Tá. E mais um cogumelo, beleza. Aí a cenoura eu vou pegar, vou cortar aqui. Não precisa ser feita? Ué? Como não precisa ser feita, mano? Tá, eu preciso de batata e cenoura. Pronto, vamos lá. Batata e cenoura. Pronto, acabou. Fica mais fácil assim. Meu Deus, é muito confuso. É muita confusão, velho. Ixi, está tarde da noite aqui já, velho. Meu Deus, batata e cenoura, velho. Por quantos dias eu vou ter que cozinhar nessa bagaceira, meu nobre? Quantos dias? Quantos? Quantos? Nossa, não estou recebendo um tostão por isso, para ser um bom vizinho. Bom vizinho é o cacete, mano. Eu quero dinheiro, mano. Quero gastar tudo em sites, mano. Nada para cá? Não parece ser nada para cá não, galera. Não vi nada. Vou deixar ele quietinho lá passando fome, porque eu tenho certeza que ele vai aguentar mais um pouquinho. Tá, eu já vi uma cenoura ali. Já estou vendo uma cenoura ali. Eu acho que é mais rápido e a pé, mano, porque essa motinha aqui não vai dar bom, não, mano. Ah, não, pera. Aquilo é batata. O jogo nem te permite ir na água, mano. Eu vou pegar aquela batata. E tem mais coisa para aqui, ó. Batata e cenoura. Pronto, já consegui tudo bem fácil aqui. Não preciso nem de moto para isso. Meu nobre, eu espero que você esteja bem. Eu vou levar um pratinho bem bonito para você aceitar melhor a morte do seu avô. E eu espero que você fique feliz com isso. Vambora. Tá, peguei tudo na boquinha. Estou com a boca cheia aqui, mano. O que temos aqui? Tá. Nossa, tem bastante coisa aqui, ó. Bom, com isso aqui eu já tenho tudo que eu preciso. Então não tem mais segredo. Não, filha da mãe. Para de peidar os bagulhos, caceta. Vamos... Cadê a moto? Onde eu dropei a moto? Minha motoca está ali. Está na porta de casa, filho. Vou deixar a moto ali mesmo. Vou deixar a moto ali mesmo. Depois eu já chego e entrego os pratinhos, mano. Vambora. Vou entregar primeiro com o coelho, que ele está passando fome, né, filho? Tadinho do bicho. Ó, vamos cortar aqui a cenourinha. Beleza. Agora vamos cortar a batata, mano. Beleza. Agora vamos master chafar os dois aqui, ó. WSD, 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 WSD. Beleza. Prato bonito. Aí precisa de cebola e cogumelo. Tá. Aí eu consigo cortar aqui, né? Cogumelo. Beleza. E cebola. Perfeito, maravilha. Maravilha. Vamos fazer aqui, ó. WSD, Friday Night Fun. Dá para você macetar todos? Não dá, né? Tudo bem. Beleza. Fiz um ótimo prato, senhoras e senhores. Vambora. Vamos dar os pratos para todo mundo comer agora. Comer feliz, comer bem, né? Pelo menos esse dia aqui não teve nada de muito absurdo, né? Pelo menos. Vamos seguir o rumo da parada aqui. Pior que eu achei essa música muito boa. Sem meme, velho. Tô gostosinha de ouvir. Vou dar para o Lorde Coelhão aqui, tadinho. A gente não come há três dias, mano. Toma. Eu quero sair daqui. Eu quero sair de perto de você. Todos vocês. Vocês são... Caraca, que grosso. Estou mal. Meu nariz tá sangrando. Foi algo que você me alimentou. Oxe. Você tentou me... Oxe, você tentou me envenenar? Vai para longe? Oxe. Toma. É, viu? Tira isso daqui. Eu só como a melhor. Você vai comer essa merda. Oh, meu Deus. Eu só per... Eu acabei de perceber que você cuspi isso da sua boca. Eu vou estar do... Vai comer essa merda. Não quer comer? Então vai à bosta. Passa a fome, então, filho. Come e mato. Come e mato. Come seu... Arranca uma orelha sua e come. No fogo. Vai, o mal agradecido louco. Vai. Pular, mano. Vambora. Vamos agora dar para o sapinho, né? Porque o sapinho, acho que ele já tá... Já tá mais de bom humor, mano. Uma hora o coelho tá super de boa comigo. O Donato tá me xingando, falando que eu tentei envenenar o bicho, velho. O cabra nem sabe o que ele tá falando, mano. Que isso? Quicadinha aqui, ó. Nossa, eu joguei a moto na porta do maluco. Ah, o som não para. Parece que tá ficando mais alto. Cala a boca e come, vai. Ó, isso? Eu peguei isso de você? Ok. Eu acredito em você. Eu vou comer isso. O som está incomodando o papai. Poxa, tá falando do papai de novo? Como se o papai não tivesse morto? Peraí, será que eu dei o prate... Eu acho que eu dei o... Eu dei o prato errado pro coelho. Era só eu ter trocado o prato ali nos botãozinhos, mano. Era só eu ter trocado os pratos, mano. Eu vou entregar isso aqui bem babado pra ele. Só porque ele foi grosso comigo. Só porque foi grosseiro. Bem babado assim, ó. Bem lambido assim, ó. Lambido pra cacete, tá ligado? Toma. Tá, dane-se, dane-se. Ó, come... Come a minha comida. Cala a boca. Hum, gostoso. Acabou, pronto. É... Vai anoitecer em breve. Vamos pra casa. Mano, quantas vezes mais vai anoitecendo isso aqui, mano? Quantas vezes eu vou ter que passar por aquela anoitecida lá, mano? Será que eu vou ter que ir no buraco de novo? Será que acabou por aí? Qual é? Mano, esse jogo é muito mais longo do que eu pensei que seria, viu? Não vou mentir pra vocês não, mano. O jogo, ele tá muito mais longo. Tá um jogo completo aqui. Tô jogando uma longatina aqui. Vou jogar tudo. Mas leva só, dane-se, velho. Tá, vamos... Vamos a mimir aqui, né? Eu acho que eu já vou conseguir pular a noite. Ah, sem pedidos hoje. Isso é estranho. Espero que todo mundo tenha gostado da minha comida. Nem sei o que fazer com todo o meu tempo livre. Talvez eu vou dar uma volta. Todo mundo morreu. Olá, sou eu, o Benjamin. Obrigado pela comida. Eu gostei da comida. Eu quero comida agora. Venha para a minha casa. Não precisa fazer comida. É o meu... É o meu aperitivo. Vejo você em breve. Eu vou com uma katana na boca desse hamster, velho. Pra meter uma facada nesse maluco aí. Quando você ouve muito, muito de perto, você pode ouvir música. Tá, e aí? O que você quer? Não era você que queria falar comigo? Ué? Não era ele que queria falar comigo? Ah, não. É o... Ah, peraí. Não, peraí. Era o coelho. Eu buguei. Ah, bom. Pelo menos eu acho que eu explorei tudo que tinha pra explorar por aqui, né? Ele tá repetindo as mesmas frases. Até vomitei um cogumelo. Então o coelho quer me ver. Agora eu tô com medo. O sapo tava até um pouco mais seguro, né? Porque, pô... Perdeu o véio lá. Ficou de boa. Comeu. Ficou sossegado lá ouvindo música, tá ligado? Agora o coelho não tá muito bem assim, não, véio. O coelho tá meio... Tá meio revoltado. Eu tenho um sentimento ruim. É melhor eu ficar alerta. Ai, 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 ai. Vou deixar a motoca aqui, então, fio. Vou deixar a motoca pronta pra ir embora, mano. Calma aí. Eita! O quê? Não! Não! Fui comido. Caraca, que porra... Que porra é essa? Mano, eu vou precisar ir de ré, mano. Eu vou precisar ir de ré, pra ver essa bosta, mano. Porque não vai rolar. Não vai rolar, mano. Eu vou precisar ir de ré. Pera aí, eu tô indo pro lado errado, porra. Tá, eu vou precisar ir de ré. Pra onde que eu vou correr depois? Pra minha casa? Nossa, a menor ideia. Eu acho que eu vou tentar ir pra minha casa, galera. Porque senão não vai dar bom, não, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, eu sei, eu sei. Cala a boca. Cala a boca, ó. Vou dar um jeito aqui, ó. Pronto, obstáculo aqui pra ele, ó. Calma aí, deixa eu... Deixa eu ir de rézinha aqui, ó. Deixa eu ir de rézinha. Preparou? Nossa senhora. Vamos, 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 vamos. Vamos. Tô, come o gumelo. Come o gumelo. Nossa, o bicho tá rápido. O bicho tá muito rápido, velho. Olha a música, olha a música. Ai. Ai! Não sai! Nossa, o bicho é burro. O bicho é muito burro. E aí? Fugi? Eita! Ai, meu Deus. Que que é isso? Ai! 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 Eu voltei, caraca! Pera aí, pera aí. Será que eu preciso ir pra outro canto, mano? Eu acho que eu preciso ir pra outro canto, hein, galera. Pra minha casa não rolou muito, velho. Mas foi uma visão feia de doer, foi, fio. Ó, o cogumelinho ainda tá aqui, fofo. Cogumelinho, pelo menos, fica aí, mano, pra atrapalhar. Mano, caraca, mano. Dá pra ver o olho desse? Vocês viram o olho dessa desgraça, mano? Ó. Caraca, mano. O gritão do bicho, velho. Vambora, vambora, vambora. Vamos seguir o fluxo aqui, ó. All you got to do is follow the damn trace, Jay. Vambora. Hã? Tinha outro morador ali? Ixi. Será que eu preciso pro final... Eu preciso vazar. Nossa senhora! Ih, acho que o pessoal não gostou muito da comida, não, velho. Você tava tão legal mais cedo. Vazei. Caraca, era o véio! Nossa, eu queria ter atropelado esse véio maldito. Dei no pé, jacaré. Dei no pé. Ih, ó. Me ensinou de novo. Que que foi isso, mano? Ah! Peraí, abriu uma opção nova aqui? Let's ride. Let's ride. Que opção é essa? Poxa, abriu uma auto-corrida? É sério? Você vai tratar como se nada tivesse acontecido. Tá, liberou uma auto-corrida aqui. Como se fosse um jogo super normal, tá ligado? Não, tranquilo assim. Não aconteceu nada. Não, vamos de... Eita, peste. Será que eu... Será que tem alguma coisa nesse modo corrida? Vou fazer uma voltinha aqui só pra rir, mano. Nossa, tem uns vegetais gigantes no meio. Caraca, olha! Nossa, velho. O maluco tá com um turbo drift nível 15, mano. Ai! Caraca, é difícil. É difícil controlar. É... Controlar essa motoca... O bicho é hardcore nessa motoca. Vambora. Aqui é só ficar dando volta, é isso? Será que se eu ficar indo mais rápido, vou quebrar a barreira do som, do tempo? Vou viajar no tempo, vou salvar a mãe do flash, velho? Será? Não sei. Eu tô no grau, fio. O bichinho tá no grau aqui, mano. O maluco tá como, velho? Mano, que minigame é esse, velho? Eu amo. Super divertidinho, mano. Consegui um tempo melhor, pelo menos. Bom, mas enfim, acho que... Acho que não vai... A moto vazou. Tá, eu acho... Eu acho que o jogo acaba por aqui, galera. Eu acho que esse é o fim do game. Olha. Que game foi... Que game foi esse, velho? Deixa eu dar um... Um shift dela aqui, rapidinho. Ok, galera. Eu... Confesso pra vocês que eu fiquei até com um pouco de fome depois disso aqui, tá? Eu vou aproveitar esse momento aqui maravilhoso para falar que o jogo foi muito legal. Eu acredito que vai ter mais atualizações aí, porque essa versão que eu joguei já é uma atualização da primeira versão, né? E eu entendo por que ganhou o prêmio. Porque é legal pra cacete. O jeito que ele vai estabelecer no universo, vai criando uma atmosfera e tudo mais, pra depois jogar tudo na sua cara, eu achei muito bacana. E bem bizarro também, cara. Eu confesso que eu fui ficando cada vez mais desconfortável, porque eu sabia que ia vir alguma coisa, apesar do jogo ter tentado mentir pra mim. Enfim, galera. Jogo muito foda. Meus parabéns aí pra todos os envolvidos. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui também, tá bom? Se vocês gostaram, deixem um like e comentem embaixo o que vocês acharam do game. E me recomendem mais jogos desse tipo aqui, porque eu pretendo trazer mais jogos aí nessa pegada pro canal. Então, jogos meio ARG, um pouco mais retrô e tudo mais, assim também, levados pro terror. Então, no mais, galera. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Um beijo pra vocês. Valeu, falou até mais. E tchau! E tchau! E tchau!